Abra espaço pra Ele te surpreender aqui nessa noite, querido Não é mais um DVD, não é mais uma apresentação Você está na presença do Deus que faz um novo a cada dia Ele pode te surpreender aqui hoje Oh, aleluia Yeah Oh, Senhor Seja prestado por esse nome, Senhor Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez Me fazes entender quão limitado sou Me mostrando que tu és O Deus que surpreende E me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez É assim como não agia, como não haverá na tua vida nada do mesmo jeito Deus vai fazer coisa nova Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez Me fazes entender O Deus que surpreende E me ensina sempre E me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Mesmo sem compreender Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Não é o teu filho Ele tem algo bom pra tua vida Não pense que acabou Só está começando Quando eu penso ser meu fim Tu tens um recomeço Se este vaso se quebrar Tu fazes novo outra vez E posso entender Quão grande é o teu amor Por mim mais uma vez O Deus que surpreende E me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Diga eu me rendo a ti Senhor Eu me rendo a ti Senhor Faz prevalecer o teu querer Pois tudo que eu preciso O Deus que surpreende O Deus que surpreende O Deus que surpreende E me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o teu amor E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez O Deus que surpreende O Deus que surpreende Um dia após o teu amor O Deus que surpreende E faz o sol brilhar pra mim Ammo O Deus que surpreende Amém.